Vamos até Compound Objects Dentro de Compound Objects eu tenho aqui um botão chamado Conform Só que antes de acionar esse botão Conform, eu já vou salvar o meu projeto Porque pode existir alguns erros Então vamos salvar aqui o projeto primeiro Vamos lá na nossa pasta de como criar o escudo do Capitão América E em seguida vamos salvar aqui no arquivo Max Vou salvar com o nome escudo, eu já fiz aqui um save anteriormente Mas eu vou salvar por cima aqui, ok, substituímos Agora sim, salvei o meu projeto, vamos lá no botão Conform E vejo que o botão Conform, ele já transforma essa estrela aqui que nós tínhamos Inclusive vou colocar aqui o nome de estrela Perfeito, ele transforma essa estrela em um Conform E agora nós temos que mostrar em qual objeto que essa estrela será deformada Então nós vamos mostrar aqui o objeto chamado Escudo Vou colocar aqui o nome de Escudo também Para ficar mais fácil E agora voltamos aqui na estrela Procuramos aqui pelo botão de projeção Temos aqui a opção Pick War to Objects E vamos clicar sobre o escudo Uma vez que nós fizemos isso, vejo que a estrela vai ser projetada Mas ela não vai formar exatamente o nosso escudo Ela não vai criar exatamente o desenho Mas eu vou vir aqui abaixo agora, nós temos várias opções E dentro dessas opções, a primeira opção que eu vou utilizar aqui é a opção Hide Watch to Objects Para poder sumir com essa parte que estava aqui abaixo Agora nós temos aqui as opções intermediárias aqui no nosso painel de propriedades E nós devemos escolher entre elas Vou escolher a primeira opção aqui, Along Vertex Normals E veja que ele vai ser projetado aqui sobre o nosso escudo E agora nós temos aqui o Default Projection Distance Então é a distância, Default aqui da projeção Vou aumentar aqui a distância Temos aqui outras opções também que vocês podem testar E além disso, testar os menus aqui abaixo também Para ver o que vai acontecer Mas a primeira opção aqui, ela já, no caso, nos atende Agora vocês vão perceber que gera um pequeno errinho aqui Só que esse pequeno erro aqui, ele não será muito relevante nesse caso Vou deixar ele aqui acontecendo E vou corrigir manualmente esse erro que está acontecendo aqui na nossa estrela Então primeiro, vou converter ela novamente com o MediTablePoly Veja que eu converti a estrela agora Vamos fazer aqui um Grown de seleção Para isso eu vou selecionar o pontinho central Fazemos um Grown Agora eu vou reduzir o escalonamento desse ponto central Seleciono a borda dessa estrela E vamos aplicar um Spherify O modificador Spherify Ele vai deixar essa curva aqui bem mais esférica Posso mais uma vez converter essa estrela com o MediTablePoly E fechar aqui essa curva Deixar mais junto aqui da estrela, no caso Vamos ver como que está aqui na vista lateral Aqui também eu vou alinhar no eixo Z Para deixar ela bem retificada E posiciono ela sobre o meu modelo Para ver se está certinho Então veja que ele está certinho Está acompanhando aqui a superfície do meu modelo Quase que 100% 95% Mas enfim Agora sim, nós vamos começar a editar o nosso escudo Como falei para vocês Agora eu vou voltar aqui fazendo aqueles detalhes Aquelas divisões que vocês viram lá no escudo Essas divisões que nós temos aqui Essas marcações Então eu vou acionar primeiramente o modificador Edit Poly Ao meu escudo Acionei o modificador Edit Poly Eu vou começar a editar aqui sobre a superfície desse escudo Antes de editar essa superfície Eu já vou aplicar o modificador Shell Para poder criar a segunda malha Para vocês verem aqui que ele tem somente um lado Então vamos lá no modificador Shell O modificador Shell Ele vai criar esse efeito aqui para a gente Vocês estão vendo aí Com esse efeito já criado Vamos lá na vista top Vou adicionar mais um Edit Poly Ao nosso objeto E vou selecionar Essas partes aqui Que eu deixei até uma marcação aqui do lado Para facilitar Que seriam os relevos Então para a gente poder ver melhor Vou habilitar a opção C-Truth Ou Alt-X E agora eu vou pegar aqui Os pontinhos de Vertex Vou selecionar pressionando o botão Ctrl Mesmo procedimento aqui Botão Ctrl Vejam aqui na vista perspectiva Que vai dar para ver mais ou menos Vamos executar um Ring Um Ctrl Polygon Para poder selecionar aqui Transformar a seleção Vejam lá na vista top Que já fica bem interessante já Nosso resultado Dos dois lados E agora eu posso fazer o seguinte Ou eu aplico um Bevel Nesse caso aqui o Bevel Seria aplicado aos nossos polígonos No caso local normais Aplicamos aqui um Bevel E reduzimos Isso aqui Vou sair do C-Truth para vocês verem Ele vai criar essa elevação aqui Bem básica Ou eu posso também selecionar Essas Edds aqui No canto do nosso modelo E aplicar um Extrude Então quando aplicamos o Extrude Vou aumentar aqui os valores Para vocês verem Nós temos aqui o efeito Também que pode ser aplicado Ao nosso escudo Ambos os efeitos são válidos Nesse caso aqui Eu vou manter esse Extrude Porém eu tenho que tirar Essa seleção aqui da borda Vou tirar o Extrude Vamos tirar a seleção Da borda do nosso modelo Então vou selecionar aqui Em volta do escudo Acabei tirando demais Então vamos tirar aqui A seleção Da borda do escudo De fora a fora Tirar aqui também Ok E agora aplico O nosso Extrude Mais uma vez Aplicamos o Extrude Clicamos em OK E vejo que a superfície Do nosso escudo Já apareceu Agora nós vamos conectar Essa estrela Aqui no nosso escudo Então vamos centralizar O ponto pivô nela Vamos descer Até que ela se encaixe Perfeitamente aqui Ao escudo Veja que ela se encaixou Exatamente aqui no centro Vou aumentar o escalonamento Dela um pouquinho só Só para acompanhar ali A borda Vamos aumentar o escalonamento Vejam aí que Aumentou certinho Aqui inclusive Eu vou excluir Essa borda da estrela Vamos remover Essa borda Mais uma vez Selecionamos o elemento E aumentamos Para que a estrela Fique bem próxima Aqui da borda Ok Seleciono Essa borda aqui E vamos fazer agora Um Bride Uma ponte Entre esses dois modelos A primeira coisa Que eu vou fazer aqui É isolar O escudo Vamos selecionar Esse ponto central Aqui no caso Do escudo Veja que o ponto central Aplicou aqui Um Bride Então vamos fazer aqui Um Ring Vamos remover Agora selecionamos A borda E damos um Control Polygon Damos um Ground E finalmente Removemos Através do botão Delete Antes de remover Também Por questões estratégicas Eu vou criar aqui Um Connect Bem próximo à borda Deixar aqui Um Connect Já reforçando Essa borda aqui Agora sim Aplicamos aqui Um Delete Para deletar Aqui a nossa borda Certo Visualizamos a estrela Mais uma vez Tenho que voltar aqui A editar A nossa estrela Reduzir um pouquinho O tamanho dela Bem pouco Vamos alinhá-la aqui A nossa superfície Do escudo E para poder finalizar Juntamos o escudo Através do botão Itet A nossa estrela Selecionamos As duas bordas A borda da estrela E do escudo E aplicamos aqui Um Bride Para poder criar A ponte Entre os dois Objetos Entre as duas geometrias E aqui nós já temos O escudo Praticamente pronto Só que agora Falta um pequeno detalhe Se vocês observarem Nós não temos Aqui a suavização Das quinas Ela ainda está Bem rígida Aqui Nesses cantos Para a gente poder Fazer esse efeito Aqui melhor Nós vamos utilizar Uma ferramenta Chamada Open Subdivision Vamos lá No nosso painel Antes de aplicar O Open Subdivision Vou até corrigir Aquele buraquinho Que havia ficado Vocês se recordam Aqui que nós tínhamos Um pequeno buraco Vou clicar aqui Em Collapse Para poder fechá-lo Agora sim Vamos aplicar Um Open Subdivision Vamos lá Na letra O Open Subdivision E vejo que agora O escudo ele aparece E a topologia Da estrela também Só que nessa topologia Da estrela Nós temos que fazer Agora alguns detalhes Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui É selecionar Os pontinhos de vertex Através de um Control Polygon Vamos fazer aqui Um Grow Esse Grow Aqui ele acaba Selecionando até Essa parte Então vamos fazer aqui Mais uma seleção Manual mesmo Vou fazer aqui Uma seleção Dos pontinhos Dentro de cada estrela Agora sim Já vai melhorar Vou converter Essa seleção Através do Control Polygon Mais um Grow Aqui Para poder selecionar Internamente Nas estrelas Ou na estrela No caso Vou fazer aqui Vou tirar a seleção Desses polígonos Dessas faces Que nós temos Vamos fazer mais um Grow Veja que eu tiro Mais uma vez Aqui todas As seleções Aqui E eu tenho que criar Aqui essa marcação Dessa estrela Para a gente poder Criar a marcação Da estrela Com essa seleção Que vocês estão vendo Aqui Aqui até que está Um pouco falhado Mas eu vou corrigir Perfeito Temos aqui A seleção da estrela No nosso caso Vamos aplicar Um inset Para isso Inserimos aqui Através do pequeno Inset Ok E o próximo passo Agora É aplicar Um ring Um connect Um connect Pode ser central Vou colocar aqui O valor 0 E agora Reduzimos aqui Através da altura Ou do eixo z No caso Vamos reduzir A altura aqui Dessa seleção Então isso vai Marcar aqui A nossa estrela Vai deixar aqui Um efeito mais Marcado Vou aumentar um pouquinho Está muito baixo Ok O mesmo procedimento Aqui Pode ser feito Nessas ads Essa ad aqui Que liga A parte central Nós podemos fazer Aqui uma pequena Marcação Só para Deixar o modelo Um pouquinho melhor Mais parecido Lá com a nossa referência Eu já vou fazer Aqui a seleção Para vocês verem Selecionamos aqui tudo Vou clicar aqui Nessa setinha Aqui para cima Do nosso looping Clicamos aqui Para cima Não funcionou Vamos clicar Para baixo Também não avançou Então vou fazer A seleção manual Vamos selecionar Aqui manualmente Em volta Aqui Do nosso modelo Perfeito Selecionamos Todo o entorno Aqui Vamos aplicar Aqui agora Um extrude Vamos fazer um extrude Bem fechado Somente para poder Criar uma marcação Mesmo Dentro da estrela Reduzir aqui A altura Também Ok Aqui aparentemente Está bom Clicamos em ok Para poder confirmar O nosso Nossa alteração E agora Vejam que Nesses cruzamentos Que aparecem aqui Vocês vão perceber melhor Então vou fazer Esse mesmo procedimento Em todos os outros cantos Vou vir aqui no segundo Vou mostrar para vocês E nos demais Eu vou fazer Aqui fora do vídeo Só para poder agilizar Mesmo o processo De modelagem Então vou pegar Aqui através Da vista top Poder mover Certinho Na direção E removemos Essas duas linhas Internas Aqui através Do ctrl remove Agora eu vou fazer O restante aqui E já volto Quando o modelo Estiver pronto Ok Já tirei aqui Todos os pontinhos De vertex Vejam que A topologia Aqui ela fica Contínua Vou fazer o último Aqui para vocês Só para poder fixar Então nós vamos Fazer aqui Um target Wild Vamos juntar Aqui os pontinhos De vertex Vamos arrastar Esse aqui para baixo Criando aqui Esse efeito Aqui de retificação Pegamos os pontinhos De vertex Aqui da saída Da estrela Juntamos eles E por fim Juntamos esse último Pontinho de vertex Aqui E vejo que Juntando todos eles Na verdade Vai criar esse efeito Aqui de quina Tá Então fiz o mesmo Procedimento aqui Em todos eles Como vocês podem Anotar aí Estão todos iguais Agora vamos ver Aqui com o Ops subdivision E a nossa estrela Ela vai ficar assim Com esse efeito Aqui bem Bem relax No caso Vou colocar aqui Duas subdivisões Vocês vão notar Esse resultado Aqui no nosso Escudo Só que eu quero Deixar a estrela Mais rígida Que ela está Muito suavizada Então eu posso Voltar aqui Através do meu Modificador Edit Poly E vou adicionar Acima dele Modificador Chamada Cruise Set Então vamos lá No botão C Temos aqui a opção Cruise Set E aqui eu vou começar A adicionar aqui Alguns creases Alguns reforços De borda Então para isso Selecionamos aqui A nossa edge No caso Os vertex Também funciona Vamos selecionar As edges aqui Primeiramente E eu vou começar Eu vou começar a selecionar Essas edges Através do nosso Cruise Então eu vou clicar Aqui duas vezes Veja que ele vai Fazer aqui uma seleção Aqui nesse caso Se eu clico aqui Nessa edge Ele acaba Selecionando um pouco Fora E eu particularmente Eu gosto de fazer Esse cruise aqui Sem a opção Do nosso Modificador Cruise Set Cruise Set Eu mostrei na aula Anterior E na verdade Várias outras Video-aulas Sobre como adicionar Aqui vários Creases Diferentes E depois voltar Editando eles Só que eu vou fazer Aqui manualmente Que vai ser mais rápido Pela seleção de polígonos Pela seleção de polígonos Nós vamos fazer o seguinte Selecionamos Primeiramente Aqui Só Esse pontinho De vertex Aqui da frente Do escudo Vamos clicar Em control polygon Executamos aqui O ground O ground Ele vai fazer Essa seleção Externa Aqui para a gente Agora vamos tirar Aqui essa seleção Da mesma forma Que nós fizemos Há pouco Tirar todos Esses polígonos Aqui Vejam que eles Vão sendo Tirados Aqui da nossa Seleção Perfeito Uma vez Feito isso Eu vou fazer Aqui uma seleção Através do Shrink Reduzir Aqui a seleção Vou clicar Com o botão Shift Edge E ele vai selecionar Somente a borda Vejam que somente As bordas Estão selecionadas Agora E agora Eu vou pegar Aqui esses Pontinhos de Edge Centrais E vamos fazer A seleção Manualmente São poucos Dá para selecionar Aqui não demora Muito Então veja que eu estou Selecionando Todos os pontos De Edge Aqui todas as linhas E fizemos aqui A seleção Em volta Da estrela Uma vez feito isso Vou vir aqui No meu painel Vou aplicar Aqui um crease Vou colocar aqui O crease Em mais ou menos 0,7 Vamos deixar aqui Um valor mais arredondado E aplicamos o Open Subdivision Ele já reforçou As quinas internas Agora eu quero Reforçar as quinas Externas Então pego ainda A seleção Dessas Edges Vou clicar aqui Em Ctrl Polygon E veja que ele vai Selecionar os polígonos Inclusive ele mostrou Que havia um erro Aqui numa seleção Das Edges Vou selecionar Ele aqui agora Vou fazer a correção Aqui do crease 0,7 Agora mais uma vez Ctrl Polygon Shift Edge Para poder selecionar A borda da seleção Uma vez que selecionamos A borda da seleção Aplicamos aqui um crease Vou colocar o 0,7 Também E aplicamos o Open Subdivision Mais uma vez Já reforçou As quinas externas Agora Agora eu vou pegar Aqui essas Edges Dos cantos Que são essas Edges Aqui das quinas Vamos pegar aqui Todas essas Edges Aqui também Vamos fazer a seleção De todas elas Todas elas em torno Aqui da estrela Inclusive a central também E vamos aplicar Aqui um crease set 0,8 Mais uma vez Open Subdivision E veja que agora A estrela Ela aparece Nós temos aqui Um efeito Bem mais interessante Na estrela Se aumentarmos Aqui o Open Subdivision Para três divisões Vocês vão notar Que agora Já fica até melhor Esses pequenos erros Aqui que acontecem Para a gente poder corrigir Eu volto aqui Na minha Edge Seleciono aqui Por exemplo Essa Edge De fora de fora De fora aqui Vamos fazer o escudo Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui um Edge Loop Vou pegar aqui Na opção aqui Contra o Polygon Para selecionar os polígonos Shift Edge Para selecionar as edges Da borda E agora Eu vou colocar aqui O crease em 0,8 Também O 0,7 Posso variar Esses valores Até obter aqui Um resultado bem interessante E aqui nós temos O efeito Do nosso escudo Do Capital American Esse escudo aqui Ainda tem alguns detalhes Mas esses detalhes Podem ser feitos Com textura Não precisa exatamente Ser adicionado Aqui através do Do nosso Da nossa edição De polígonos Vou tirar aqui Esse Open Subdivision Vou voltar aqui Somente com o Turbo Smooth mesmo Nosso indicador Padrão Vamos visualizar aqui O Wireframe E como eu falei Para vocês lá no início Nós temos aqui Um objeto único Eu poderia ter modelado A estrela Inserida aqui No meu escudo Mas eu fiz aqui Uma topologia Que é contínua Uma topologia Que sempre vai ter Esse efeito aqui De continuidade E como vocês podem ver É um objeto razoável Agora como dever de casa Eu vou deixar para vocês Fazerem a parte das alças Vocês podem fazer A modelagem De um objeto Que vai acompanhar Essa superfície E uma dica Que eu dou para vocês É utilizar A ferramenta Freeform Que é uma ferramenta Que acompanha A topologia De acordo com a superfície Dos nossos objetos No mais Eu deixo um grande abraço A todos vocês Obrigado por assistir Mais uma vez E não se esqueça De se inscrever No nosso canal Deixar o seu gostei Caso esse vídeo Seja interessante Para você Um forte abraço A todos E até o próximo encontro Aqui no site GFX Total E até o próximo encontro